O Rio Arpe Festival chega em 2022 à sua 17ª edição e se afirma como um dos principais festivais do mundo, transformando o Rio de Janeiro na capital mundial das arpas, apresentando a versatilidade do instrumento a todo o seu público, sendo pioneiro a colocar em sua programação orquestras de comunidades, criadas a partir de projetos de inclusão social através da música, tocando junto aos arpistas convidados. Sejam bem-vindos, o Banco do Brasil agradece sua presença para a apresentação de mais uma atração do 17º Rio Arpe Festival, produção Carpex Empreendimentos e Promoções, Instituto Cultural Música no Museu, direção Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros e telefones celulares. Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Sejam bem-vindos, o Banco do Brasil agradece sua presença para a apresentação de mais uma atração do 17º Rio Arpe Festival, produção Carpex Empreendimentos e Promoções, Instituto Cultural Música no Museu, direção Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros e telefones celulares. Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe. Boa tarde. Boa tarde. Estamos dando sequência ao nosso 17º Rio Arpe Festival. Sempre na maior alegria, com vocês prestigiando o público ótimo, todos os concertos. Ontem eu saí, eu fui ao Quitandinha, nós fomos a Petrópolis com a Orquestra Rio Camerata, um sucesso absoluto, voltando gente, lá no Hotel Quitandinha, revendo o Hotel Quitandinha depois de muitos anos, passei, tempos da infância por lá. Então, está lindo lá o Hotel Quitandinha. Foi um espetáculo com a Orquestra Rio Camerata. E hoje nós vamos dar sequência com a Diana Todorova, que é da Bulgária. Então, vocês já assistiram um dos concertos dela, que ela fez uma viagem musical, e hoje vai ter o complemento desse concerto. Então, agradecemos a todos vocês. Na sequência, nós vamos ter o duo Portinari, que é a Soledad Yaya, da Argentina, e o Peter Paz, do Canadá. Também é um programa muito interessante, às 15 horas. e que eu convido todos vocês para continuar. E, na sequência, amanhã, vocês todos têm o programa, se não tiver, tem lá na entrada. E a gente, na sequência, vamos até o dia 31 aqui no CCBB, e, dia 1º, a gente encerra no Palácio Tiradentes. Então, temos mais uma semana de convívio com vocês, e que nós esperamos que continue. e eu já anuncio que o Música no Museu, no mês de agosto, vai fazer um programa sobre os sons do Brasil, as músicas das várias regiões do Brasil, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, em que os músicos tocarão, mas será precedido por um vídeo rápido sobre cada região. É muito interessante também, vocês já vão distribuir o programa no final deste evento, deste festival. Então, feito isso, com a nossa senha, vamos trazer Diana Todorova. Boa tarde a todos. Meu nome é Diana Todorova, eu sou natural da Bulgária, e há nove anos eu moro em Manaus, no coração da floresta Amazônia. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu encanto de arpa. Nesse encanto, vocês vão ouvir músicas e poesias da minha própria autoria, que vão nos levar a uma viagem pelas terras distantes e as paixões da alma. Então, quando quiserem, fecham os olhos, se permitam sentir, e vamos conviver esse momento juntos. Amém. 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 Os olhos, quando o outro responde, virar a noite, caiu chuva e mesmo assim tinha sol. O sol de dentro, os seus olhos feiam de felicidade, o coração vem cheio e o amor que a saudade multiplicam. E o amor dos amigos tanto significa, e este sou novo lugar de a tua, e este sou, e a chuva continua. O sol de dentro, os seus olhos feiam de felicidade, o coração vem cheio e mesmo assim tinha sol. E os seus olhos feiam de felicidade, o coração vem cheio. E o amor que a saudade multiplicam, e o amor dos amigos tanto significa, e este sou. No lugar da lua, e este sou, e a chuva continua. O sol de dentro, os seus olhos feiam de felicidade, o coração vem que a saudade multiplicam. O sol de dentro, os seus olhos feiam de felicidade, o coração vem que a saudade multiplicam. O sol de dentro, os seus olhos feiam de felicidade, o coração vem que a saudade multiplicam. esse momento que a gente conseguiu se encontrar depois de tanto tempo que a gente não podia fazer isso, né? A próxima música é em inglês, ela se chama For Her ou em português Para Ela. For Her ou em português 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 They were signed by his fear And his heart feels the love so clear For her, now and forever For her, stronger than ever For her, now and forever For her, stronger than ever There is nothing in this world There's more special than waking up by her side Just to realize that the love can be sacrificed Loving her, now and forever Only her, stronger than ever It was meant for her, now and forever Just for her, stronger than ever Loving her, now and forever Only her, stronger than ever He was meant for her Just for her, stronger than ever Loving her, now and forever Only her, stronger than ever He was meant for her Hoje em dia é tudo tão descartável Acabamos julgando coisas sem nem perceber mais E raramente a gente olha pra trás Lembra do seu copinho? Aquele do café Ou o outro da água Ou a garafinha que por azar dela era pete E na vida, sem querer, talvez Abraçamos os mesmos princípios Descartando pessoas, sonhos e amores Esquecendo que podemos simplesmente aceitar Em vez de sempre julgar Se orgulhando demais para pedir ajuda de alguém Mesmo já sabendo que não tem como nós movemos sempre E jamais tentaremos consertar Se envenenando por dentro Em vez de perdoar Então fica com seu copo Há mais de um minuto Ele pode te servir para algum outro conteúdo E faça questão de reciclar Em algo importante Ele pode se tornar Não teme De ajudar Consertar E quando precisar Até se perdoar E agradece Toda vez ao acordar Porque a vida te deixou Para mais um pouco Ficar A vida De uma fantasia É dura É dura Demais Dura apenas segundos De beleza De fama A vida A vida De uma fantasia É dura É dura Demais Dura apenas segundos De beleza De fama De uma fantasia A fama ganhada nos estantes e perdida adiante Perdida lá na lixeira, ao lado do desfile O mesmo no chão que é tão sujo e cheio de latas Copos, garrafas e sonhos jogados em vão O mesmo no chão que é tão sujo e cheio de latas Como o sonho de uma fantasia despediçada Sem despedida depois de sua vida Jamais querida uma fantasia Como o sonho de uma fantasia despediçada Depois de sua vida jamais querida Uma fantasia breve e esquecida Despediçada Uma fantasia A sua fantasia A sua fantasia Vamos falar um pouco sobre o nascer. O nascer de um pequeno ser. Pequeno e mesmo assim bem grande. Autoritarista, inovativo, gigante. Manda na mãe, no pai, nos avós, até nos vizinhos. Porque ninguém consegue dormir se ele der um chorinho. E mesmo assim, um ser tão fofo, tão lindo, emocionante. E o nosso mundo mais rico fica com esse pequeno gigante. Obrigado. 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 Bem, a próxima música se chama Neve e ela em estilo búlgaro. E aí vocês vão dizer, nossa, que búlgara, meio paraguaia. Até agora não disse nada em búlgaro, disse que é da Bulgária. Eu juro que nessa música tem uma parte em búlgaro. E aí vocês vão dizer, nossa, que búlgaro. Amém. 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 Somos seres temporâneos. Ninguém sabe quanto duraria a nossa temporada. Ninguém sabe quando tivemos o nosso fim. Então faça com que a sua temporada, aqui e agora, seja marcante. Que seja importante para os outros, que seja de amor, de compaixão, de empatia, de aceitação, de luz e de paz. Em seguida, uma música dedicada às famílias das vítimas de Covid-19. Brilho de luz, ser você agora, brilho de luz lá no céu. Brilho de luz, ser você agora, brilho de luz lá no céu. Brilho de luz, ser você agora, brilho de luz. Brilho de luz, ser você agora, brilho de luz. Lá no céu, como os anjos, lá no céu, foi brilhar. Lá no céu, como os anjos, já pensaste pra voar. Lá no céu, como os anjos. Brilho de luz, ser você agora, brilho de luz lá no céu. Brilho de luz, ser você agora, brilho de luz lá no céu. Um sorriso e um bom coração, cheio de alegria. E nos olhos, tanta emoção, paixão e simpatia. Lá no céu, como os anjos, já pensaste pra voar. Lá no céu, como os anjos, lá no céu, foi brilhar. Lá no céu, como os anjos, já pensaste pra voar. Lá no céu, como os anjos. Brilho de luz, ser você agora, brilho de luz lá no céu. Brilho de luz, ser você agora, brilho de luz lá no céu. E chegamos à nossa última música, que é inspirada pelas florestas e a natureza que nós temos aqui no Brasil. E ela tem uma poesia como introdução. Final da tarde, quase anoiteceu, e duas araras voando no céu. E as nuvens abraçaram essas aves selvagens. E para elas, desenharam essa linda paisagem. E foi assim, as araras, as nuvens, o céu e eu, numa tarde bonita que ninguém mais percebeu. Obrigada. Aplausos Foi um dia lindo dentro da floresta Criaturas mágicas pra nós fizeram festa Mostraram as riquezas desse lugar Nós se encantaram no céu lar Estrelas silvestres Somam umas gigantes Folhas, frutas, cores E beijaflores Estrelas silvestres Somam umas gigantes Folhas, frutas, cores E beijaflores Aplausos 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 Vem Aplausos 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 O curupira estava nos guiando Ponto cor de rosa nas ondas nadando E todo o tão quieto dava pra ouvir A marcha das formigas andando fora ali Estrelas silvestres somam rumos gigantes Folhas, frutas, cores e veja flores Estrelas silvestres somam rumos gigantes Folhas, frutas, cores e veja flores Nossa pintada num galho foi dormir E ao nosso lado passou uma sucuri E macaquinhos estávamos seguindo Pulando e brincando Estrelas silvestres somam rumos gigantes Folhas, frutas, cores e veja flores Estrelas silvestres somam rumos gigantes Folhas, frutas, cores e veja flores Estrelas silvestres Ela vai fazer o bicho Porque se vocês aplaudirem muito E lembrando que às 15 horas nós temos o Du Portinari A arpista da Soledad Iaia da Argentina E o Peter Paz do Canadá Então ela vai fazer um bicho Eu pedi um bicho Mas ela vai fazer o que Ela escolheu Eu queria agradecer a todos vocês Vi muitas pessoas que me acompanharam Todos esses quatro concertos Foi maravilhoso Queria agradecer ao Sérgio E toda a produção Lucas Toda a produção do festival Foram maravilhosas E vou fazer por último a primeira música Porque eu desejo que esse nosso encontro Seja o primeiro de muitos É verdade É ver os amigos Depois de tanto tempo ao longe Sentir os sorrisos Olhar nos olhos quando o outro responde E era noite Caiu chuva E mesmo assim tinha sol O sol de dentro Nos seus olhos Veio De felicidade O coração bem cheio E o amor Que a saudade multiplica E o amor Dos amigos tanto significa E este sol No lugar da lua E este sol E a chuva continua O sol de dentro Nos seus olhos Veio De felicidade De felicidade O coração bem cheio E o amor Que a saudade multiplica E o amor Dos amigos Tanto significa E este sol No lugar da lua E este sol E a chuva continua E o amor Que a saudade O amor É o amor Amém. Amém. Amém.